Tá ajudando? Ou se tá atrapalhando? Não é que tá usado aqui no meu nariz. Ele pegou o pauzinho da narra. Ai, que bonita essa cor. Oi, gente. Galera do canal C.Miguel. Eu tô falando igual o Miguel agora. Ó o bicho. O bicho tá cantando. Ué! Olha! Isso aqui tá brilhando. O bicho canta? O que será que é isso aqui, ó? Labradorita? Como que é o nome? Brilho, ó. Labrador. Labradorita. Labradorita. Esse pai que trouxe um pau aqui, pra Taianói. Ai, bem formado! Que lindo! Então aqui tem bem formado também, será? Tem, né? Achou? Tem uns pedacinhos. Deixa eu ver se eu consigo focar. Olha, ele é bem formado e amarelo. Bonitinho. Pascalho bonito, né? Pascalho bonito, né? Colorito. Uhum. Bom pra colocar na... No aquário. No aquário? Eu ia falar na calçada. Olha, essa daqui. Acho que é labradorita, ó. Essa não é aquele... Não é aquele... Por, por favor, pra jogar aqui. Ouvem. Juste apenas pra jogar. Tendo. V CURA. Pega a colher e vai mexendo o rango. Isso aqui é mais grande. Um quartzo branco, leitoso. Quartzo, coarçado. Ui, tá. Vai prendendo o rio de novo. Um rasinho. Vou dar a pega aí. De fundo era uma vez só. Você comeu a minha pedra? A minha é triste. Passando aqui, em cima. E em cima. O buracão que fiz ali, até agora nada. Isso aqui é citrina, hein? Tá amarelo. Eu já pedi ela, tem que mudar de buraco. Olha aí, um aqui, ó. Esse é um muralão, não. Olha, eu tava olhando um menor. Deixa eu dar um pão aqui. E aí, tem que estar lindo. Uhum, bem criou. Um outro aqui. Aqui é o meu cabelo. Onde é? Enguantona. Não sabe o que é? Escabeu o chãozinho. Pronto. Escabeu o chãozinho. Gintilante. Olha esse rosa. Tem todas as cores. Olha o rosa. Que bonito. Branco. Tem esse... Olha esse é bonito. Que lindo. Amarelo. Amarelo. Olhos parece ouro. Bolinha de ouro. Acabou? Que nem um pato. Que nem um pato. O fome tá acabando. Que motivou. Auxiline de salquetá. zus. Eliасikat está mesmo. Also couro. Tati罪. A Olympics. Tati罪 do campo. Ve abaz. Doideira Você sabe que fala doideira é você, né? Pega o pau Pega a pedra, Fih Pega a pedra Tá ninhando aí Olha, isso aí parece um... Não sei o nome do que negócio? Prata Ele não tá dando mais nada não Acabou Afundou o que já tá aqui Tá fundinho já, né? Uhul Tá dentro do buraco O que é isso aqui, Spike? O que é isso aqui, Spike? Pedrinha preta, chumbo Pesado Tchau 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 Ah lá, ele achou outro Perdei o pau O brinquedo dele Tadinho, tem que achar outro Pega outro aí, peraí Cadê? Esse aqui, ó Aqui, ó Spike, ó Vou jogar no raso Pega, né? Se você não quer Ah, é que sim, ó Você trouxe? É grande Só que bebe água de rio Vou quebrar um pedaço pra ele Esse aqui é grande Agora sim, ó Spike, ó Pega Já perdeu de novo? O que ele vai achar? Tá cego, hein, Fih? Tá cego, hein, Fih? Branco Branco Branquinho Mais rosado Hum Aqui é porque você caiu dando buraco Já tá aqui Nada, às vezes nada Vamos mudar de garim Tô muito fraco Tá dando nem sinal de... Primeiro, deu umas pedrinhas boas aqui Hum, uns topazinhos, né? Parece topazinho Tô mais fundo Tá dando nada Tá dando nada Tá dando nada Tô olhando pro cara Por que você tá olhando? Parece que quer salvar, né? Não Aqui, ajuda Tá, agora saiu uns grandões Tá, agora saiu uns grandões, hein? Feitinha, rolada Ah, que bonita Essa daqui Sai do meio, Fih Olha, essa daqui é bonita, amor Vou levar pra minha coleção de pedras com listras Pedras com listras Que é? Ágata Mas aqui não é ágata, não Isso aqui é diferente Ó Achei bonito Você gostou bonita, Spice? Gostou? Mas é minha Vou pagar 10 Não é Spank Legal, legal Rosado? Agora tá dando uns rosado Uhul Fica por aqui Depois nós volta Ó o Zezinho Cheirando não sei o que ali Ó o barulho Depois nós volta, gente Fica com essa planta linda aqui Ó Está debaixo dela Ela tá indicando que tem diamante aqui Topaz imperial E aí Ó o barulho